Olá pessoal, estou aqui na escola estadual Hermano Ribeiro, da diretoria SUUM, Jardimíriam. Olha só a situação dessa escola. Olha, a FDE até hoje não veio fazer a reforma geral da escola. A escola está vulnerável. Olha só, aqui as pessoas entram dentro da escola, as professoras vivem numa insegurança, os alunos também. Aqui é um ponto de desova de motos, olha, aqui é um chassi de moto que foi desovado aqui. Nós temos uma outra aqui dentro. Então, olha só, aqui é uma biela. A escola está vulnerável. A gente falando tanto na questão da segurança nas escolas e o governo estadual ainda não reformou. Eu vim aqui em 2010 já denunciar o que estava acontecendo nessa escola. E até hoje a escola não passou por uma reforma geral. Então, eu faço aqui um apelo, uma exigência à Secretaria da Educação, a FDE, que faça a reforma geral, que já foi solicitada pela direção da escola há muito tempo e nada foi feito. A escola está lá precisando de uma reforma estrutural, precisa fazer um muro aqui para proteger a escola. A escola precisa de segurança. Olha só a situação da escola estadual Hermano Ribeiro. Escola vulnerável, que é uma quadra que precisa de uma reforma também. A direção já pediu a reforma faz tempo. Então, a FDE tem que reformar as escolas. Governador Tarcísio, secretário da Educação Renato Férez, tem que vir aqui na escola. Não adianta ficar falando só de aplicativo, de multilaser. Venham aqui na escola resolver essa situação. Olha só, aqui o ponto de desova. Então, nós exigimos providências imediatas. A comunidade escolar me chamou, conversou aqui com as mães, com as pessoas da comunidade. Elas estão horrorizadas, estão com medo da situação, porque a escola fica vulnerável nessa situação. Então, se nada for feito, nós vamos acionar o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, para que as providências sejam tomadas imediatamente.